Olá, princesas, tudo bom? Bom, meninas, o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, faz um tempinho que eu acordei, eu estava fazendo essa make aqui, como vocês podem ver, minha cara não tá tão lavada, né? E eu resolvi gravar, mostrar pra vocês a bagunça que tá minha penteadeira, meus amores, de semana eu gosto de manter ela bem arrumadinha, mas confesso que de final de semana não consigo isso, porque eu saio bastante e também dá pra ser escrava do lar, né? Ficar ali 24 horas arrumando as coisas, então, a gente deixa uma coisa ou outra, não liga, não esquenta, meu marido também gosta de usar aqui a penteadeira, ele gosta de pentear o cabelo, ele também usa um creminho aqui, os creminhos que ele gosta de usar, então, assim, minha penteadeira tá bem bagunçada, não costuma ficar assim de semana, tá? Tanto que eu vou mostrar pra vocês, tem alguns produtos aqui que eu não gosto, que fica aqui na bancada, eu gosto da bancada mais livre, meninas, se vocês quiserem o tour, tem tour aqui no canal, né, da primeira vez que eu fiz o tour, eu tô precisando até fazer um outro tour, mais pra frente eu vou fazer o tour da penteadeira, E eu não vou organizar gavetas, porque as gavetas estão arrumadas, mas eu vou organizar aqui por cima, que tá bem bagunçado, e eu resolvi mostrar pra vocês, eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo, meus amores, deixe seu like, se inscreva no canal, porque aqui vai ter vários vídeos assim, é... Eu vou trazer vídeos que eu sempre gostei de trazer pra vocês, blog, é... trazer arrumação de casa, coisas assim, que a gente precisa no dia a dia, né, que... É... de ajuda, às vezes, a gente precisa de um incentivo, então, esse vídeo, eu estou fazendo mais pra um incentivo mesmo, você que tá aí com a sua cômoda aí bagunçada, Então, esse vídeo é pra você, pra você se incentivar e arrumar, e é isso, meus amores, eu espero muito que vocês gostem, agora eu vou mostrar pra vocês a bagunça que tá na minha penteadeira Bom, meninas, agora eu vou mostrar pra vocês a realidade, tá? É... olha só, tá tudo fora do lugar, fone de ouvido que eu usei ontem à noite, filtro aqui, uma embalagem que eu tava abrindo um produto É... alguns produtos de cabelo que eu uso, que eu usei ontem, que eu fiz escova no meu cabelo Paleta, fora do lugar Hidratantes Carteira, que também não é o lugar dela aqui, tá? Mas... é, sábado eu usei, deixei aqui Uma caneta aqui perdida Desodorante Lencinho e descido também, que eu não gosto, deixo aqui, gosto de guardar lá no outro quarto, que eu tenho uma cômoda Com os meus produtos de cabelo, de corpo e etc Olha como tá bagunçado isso aqui, meninas É... isso aqui É... uma base da Vult E eu tô guardando elas, meus amores, porque aqui tá o... a numeração, tá? Da cor Quando eu achar a numeração certinho, vou jogar fora E a minha base favorita, essa aqui Então tá bem bagunçado Creme do meu esposo Creme do meu esposo, que ele usa esse Renew aqui Eu ainda não uso esses produtos de antirruga, mas ele gosta de usar porque ele tem a pele branquinha, né? Então ele usa de vez em quando, viu? Ele é meio relaxado Escova do meu marido Meu... Meu protetor térmico, né? Da Aquaflora, que eu tô usando, porque eu estou fazendo bastante escova no meu cabelo Uma pinça aqui jogada Isso aqui que eu passei ontem na pele, sujo, tá aqui Então é isso aqui, meninas Isso aqui Então eu vou arrumar uma paleta aqui fora do lugar também Então é isso, meus amores Agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui e vou mostrar pra vocês Agora o primeiro passo é tirar essas coisas, retirar tudinho daqui, tá? E começar a guardar algumas coisas que eu não quero que fiquem aqui Começar a dar uma ajeitadinha aqui, básica Bom, meus amores, tirei tudo, tá? E eu vou usar esse produtinho aqui Da IP, que eu te uso E um paninho A minha penteadeira, meus amores, tem um plástico, tá? Então fica mais fácil pra limpar Então eu só vou passar agora o paninho pra poder organizar Limpar os espelhos, tá? Estão sujíssimos E aí E aí É difícil, viu meninas? Às vezes a gente quer decorar, mas é complicado Agora eu vou colocar as coisas no lugar, já limpei Já coloquei o porta batom aqui Limpei os espelhos Agora eu coloquei essa florzinha, que ela não quer ficar aqui no lugar E vou começar a colocar as coisinhas aqui que eu gosto Que fica durante o dia a dia Vou colocar esse batom aqui Meninas, já arrumei aqui, tá? Não ficou aquela arrumação, sabe? Com decoração, como tem muitas penteadeiras que são muito lindas Muito decoradas Mas assim, pro dia a dia, pra mim tá bom Mais pra frente Eu quero decorar a minha penteadeira Eu quero dar uma arrumada nela Mas agora eu só fiz um vídeo mesmo de incentivo Vou mostrar pra vocês mesmo a realidade E é isso, meus amores Agora eu vou mostrar pra vocês como é que está a minha penteadeira, tá? Olha só Tá assim Eu deixei os meus pincéis aqui Os meus pincéis de face aqui, tá? Que eu estou usando agora no momento Os meus de óleos E meu porta-batom aqui Deixei ali aquela bonequinha Que eu gosto muito dela Que ela é uma Um anjinho, uma anjinha, sei lá E deixei só esses produtinhos aqui Meus amores Que são produtinhos assim que eu uso mesmo na semana, tá? Então eu deixei só esse hidratante aqui É um hidratante assim De alcance, né? Um desodorante Porque quando eu saio do banho Eu já venho pra cá pro meu quarto Deixei o meu protetor facial aqui Aqui meu primer Aqui meu corretivo Que eu uso sempre Um brilho labial Minha pinça Os cremes do meu esposo Que ele gosta de usar Meu óleo Porque eu já saio do banho E passo meu óleo no corpo Mas assim, meninas Eu tenho outros produtos Eu fico mudo, tá? Troco de hidratante Troco de óleo Mas assim Basicamente é isso aqui Que eu gosto Que fica na minha penteadeira Meu tônico Meu Negocinho de cabelo Aqui tem uma sacola Meus amores Porque eu tenho vídeo Pra fazer pra vocês De comprinha Tô cheia de coisinhas Pra mostrar pra vocês Aqui nas gavetas Como eu falei pra vocês Não mexi, tá? Porque eu já arrumei Arrumei, arrumei E é isso aqui mesmo Então assim Se vocês quiserem Um tour Pela minha penteadeira Detalhadamente Eu farei, tá? Aqui eu coloquei Os pincéis Que eu não estou usando E a minha escova de cabelo E também tem um Negócio de limpar O ouvido Tem um creminho Aqui também Deixei basicamente Assim Aqui ficou Meus cremes Sempre Eu gosto de deixar aqui Meu óleo De rosto Que é o bióleo Meus Cremes de rosto Meu creme de rosto Um sabonete aqui Um lencinho aqui Pra face Fumadinha Eu gosto Que fique nessa gaveta E como vocês podem ver Lá atrás A bagunça que está Tá mal bagunça Eu vou tirar Essas coisinhas daqui Da cama Colocar no lugar Meu cachorrinho Também tá ali Deitado Então é isso Meus amores Esse foi o vídeo Foi um vídeo Bem rapidinho Eu espero muito Que vocês gostem Desse vídeo Se vocês gostarem Desse vídeo Deixe seu like Deixe aqui nos comentários O tipo de vídeo Que vocês querem Que eu faça E é isso Meus amores Um super beijo No coração de todas E até lá Meus amores Até o próximo vídeo Tchau Tchau